E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo na benção, tudo na paz? Maravilha, hein? Mais um vídeo trazendo para você no canal E hoje eu tenho o prazer de apresentar o primeiro cantor gospel que eu conheci Quando eu aceitei Jesus único e suficiente salvador Eu estou falando do meu amigo, cantor e pastor Edson Silva Hoje vocês vão ver o primeiro cantor gospel que eu conheci Os louvores que eu canto na igreja Aquela Enche senhor o meu vaso, que eu quero me alegrar Eu quero falar em línguas estranhas, diante do seu altar Esse cantor que louva essa música, que eu canto muito na igreja, nos lugares que eu vou E após ele falar, vai estar esse louvão tocando para vocês, tá bom? Então, bora para o vídeo! Cantor Edson Silva é com você! Olá, Daniel, meu amigo, cadeira de fogo Daniel, estamos aqui, né? Mais uma vez no monte Quero agradecer a Deus pela vida desse grande missionário Que é muito feliz em ter batido um papo com ele Um papo reto com ele esses dias Ele tem um trabalho extraordinário na missão Mesmo na sua cadeira, ele não deixa de ser o grande homem de Deus O grande profeta Conheci o Daniel, ele tinha 15 anos, né? Ali nos ribeiros Onde ele foi dar um sarto mortal Acho que ele pensava que era um grande atleta Estou brincando, Daniel E houve um acidente, né? E ele ficou de cadeira Mas a cadeira não prendeu ele, né? Não amarrou ele, não deixou ele ser o que ele é hoje Esse grande homem virtuoso, né? Então, irmãos, que Deus possa abençoar a vida Viu, Daniel? Cadeira de fogo, missionário, tocha Que Deus possa continuar te exaltando na terra E te dando essa grande sabedoria Que me surpreende pelo seu grande interagir na obra de Deus Daniel, você sabe que nós nos conhecemos, né? Quando eu ainda estava cantando Eu sou o pastor Edson Silva Vulgo cantor Edson Silva E eu tive o prazer de semear na vida do Daniel E a gente, então, por ter semeado essa semente Hoje nós estamos vendo os frutos Não só sendo colhido, mas sendo semeado por ele, né? Porque uma planta, quando ela cresce, ela dissemina O vento bate e leva as suas sementes Então, quando você é um crente frutífero Você semeia e você cria um povoado De grandes coisas realizadas E a tua coroa, Daniel Torna-se a mais glamurosa Porque nela vai pedras preciosas Galardões E a nossa, e o nosso fim É um fim justo Num mundo injusto, né? Então, nós cremos que Deus vai Nos honrar, nos abençoar E nos dar vitória Irmãos, estou passando por aqui Aproveitando aqui o ibope Do seu YouTube, né? Nós estamos aqui no monte Todos os dias, viu, Daniel? Nós estamos aqui orando, né? A oração do monte Eu queria passar para os irmãos aí Que queiram fazer parte Da nossa oração no monte Nós estamos aqui todos os dias De segunda a sexta O telefone para você mandar lá Um pedido de oração Por qualquer causa Deus tem operado milagres Tem curado Pessoas de corona Pessoas de câncer Pessoas de... Irmão, não dá para contar, né? O tamanho dos milagres Tem sido muito grande, né? Mas eu queria pedir a você Que nos ajudasse nessa intercessão Nós estamos numa oração aqui Pelo Brasil Fora Coronavírus Então, se você puder nos ajudar Pegue a caneta aí Para nós fazermos aqui Uma gravação de um número O número que eu vou te passar É 96033 06... Não, perdão 960331655 Repetindo 960331655 É o número do teu milagre Você manda lá, né? Você mandando esse contato Ele vai cair nesse celular aqui É exclusivo Aqui não tem nada No seu oração no monte Eu vou estar pegando Trazendo aqui Buscando por você E abrindo a porta Lá em cima Para suas petições Serem respondidas Porque eu tenho um grande relacionamento Sou amigo de Jesus Há 35 anos Que nós temos amizade E nunca quebramos ela Ok? Então, assim sendo Deus abençoe a sua vida Missionário Daniel Cadeira de Fogo E os seus seguidores Que Deus possa iluminar Abrilhantar E dar a você O melhor da terra Shalom Enche, Senhor, meu vaso Que eu quero me alegrar Eu quero falar línguas estranhas Diante do seu altar Eu quero ver o fogo caindo E o Espírito Santo Os crentes batizam Me enche agora, meu Senhor Me enche agora Com o Espírito Santo Línguas estranhas vou falar Me enche agora Meu Senhor Me enche agora Com o Espírito Santo Línguas estranhas vou falar Minhas irmãs do circo de oração Pode pedir agora O Espírito Santo O Espírito Santo de Deus Está aqui para te encher Pode pedir o que queres Que Ele está passando Ele vai te atender Me enche agora Me enche agora Meu Senhor Me enche agora Com o Espírito Santo Línguas estranhas vou falar Me enche agora Meu Senhor Me enche agora Com o Espírito Santo Línguas estranhas vou falar Mocidade que está me ouvindo Escute o que eu vou lhe dizer Dá lugar para o Espírito Santo E Ele vai te encher Do jeito que Ele fez comigo Também vai fazer com você Me enche agora Me enche agora Meu Senhor Me enche agora Com o Espírito Santo Línguas estranhas vou falar Me enche agora Meu Senhor Me enche agora Com o Espírito Santo Línguas estranhas vou falar Evangelista, presbito e pastor Cuide bem das ovelhas do Senhor Eu que ungí foi para apacentar Não foi pra você matar As ovelhas que você matou Um dia vai dar conta Delas ao Senhor Me enche agora Meu Senhor Me enche agora Com o Espírito Santo Línguas estranhas vou falar Me enche agora Meu Senhor Me enche agora Com o Espírito Santo Línguas estranhas vou falar Me enche agora Meu Senhor Me enche agora Com o Espírito Santo língua estranha vou falar Me enche agora, meu Senhor, me enche agora Com o Espírito Santo língua estranha vou falar Me enche agora, meu Senhor, me enche agora Com o Espírito Santo língua estranha vou falar Me enche agora, meu Senhor, me enche agora Com o Espírito Santo língua estranha vou falar O Moraes, que foi na casa do Moraes que eu aceitei Jesus Único e Suficiente em Salvador E na casa do Moraes que eu conheci o cantor Edson Silva através do Pastor Oliveira Eu aceitei Jesus numa semana, na outra semana o Edson Silva já foi lá Louvou, Deus operou o milagre, faz muitos anos atrás viu Foi em 90 e 95 se eu não me engano Benção de Deus, um abraço para vocês, em breve mais vídeos no canal Um abraço Edson Silva, muito obrigado E olha, em brevemente o Edson Silva vai estar gravando direto da igreja dele Para a gente colocar também no nosso cantinho, amém? Aquele abraço, tudo de bom